O que é um incentivo? Eu acho que a comunidade vai variar muito. Então tem os grupos que são mais antigos, tem grupos que são novos. Existem grupos que vêm, muitos grupos novos, foi o caso do Perifacold, do QuebraDev, que eram voltados para um público específico, porque, cara, no fundo, no fundo, que você quer pertencimento, assim, não tem como você, você assim, você veio lá da quebrada, você estudou no ensino médio, cara, você não vai ter a base que um cara que estudou na USP e que teve, não dá, você vai fazer algum tipo de pergunta, às vezes essa pessoa nem consegue te entender. Por mais que ela seja super empática, não dá, são mundos diferentes, você quer alguém que, você quer olhar para uma pessoa e dizer assim, se ele conseguiu, eu consegui, eu vou conseguir também. Você quer profissionais parecidos com você, representatividade importa. Então, assim, como você pode encontrar esses grupos? De várias maneiras. Muita gente está no Twitter, muitas comunidades estão no Twitter, tem muito perfil também no Instagram, mas no geral é LinkedIn, Twitter, você consegue encontrar bastante profissionais e bastante comunidades. O Meetup é uma grande fonte, né, porque todo mundo que fazia evento presencial já tem grupo no Meetup, então... Até online, sim. Foi todo mundo migrou para o online no Meetup. Eu acho que vocês conseguem seguir a linha do Facebook, então acho que... Eu não tenho Facebook, mas os grupos do Facebook funcionam para caramba, para a área de desenvolvimento. Eu acho que, assim, comunidade é que nem... Sabe, assim, você encontra uma, aí você começa a conversar com as pessoas daquela, aí você encontra outras. Aí você começa a conversar... É quando você vê, você já está... É como se fosse uma rede mesmo, como se fosse um grafo, né? Uma coisa vai conectando a outra e você vai encontrando a outra. Então, assim, você não vai conseguir encontrar todas de uma vez, mas começa a encontrar, tipo, Ah, eu gosto de... Eu stay aqui, né? Tem também o Maker's Code, que é uma comunidade antiga e a primeira que foca em mulheres. Tem várias comunidades, tem desde comunidades regionais, comunidade de Kotlin, Tem os GDGs, né? Do Google, que são grupos ali de usuários para Google. Tem a... Eu esqueci agora o nome, mas essa comunidade é muito antiga, que é para a galera que programa em Switch, a galera da Apple, é que eles têm um nome bem diferentão, eu não lembro, mas é uma comunidade bem antiga até. Então, assim, você estando nessas comunidades... Cara, o Twitter, você chega lá no Twitter, começa a seguir meia dúzia de desenvolvedor, você começa a ver o poder do Twitter, e aí você fala assim, Ah, gente, poxa, eu queria um mentor, eu fiz isso com uma amiga minha, cara, vai no Twitter e fala que você quer, que você precisa de um mentor de front-end, porque eu não sou a pessoa para mentorar uma pessoa em front-end, tem que ser uma pessoa boa de front-end. E ela fez isso, e a Fernanda Bernardo respondeu lá e marcou de conversar com ela. Tchau, 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 tchau Tchau.